Questões? Então vamos lá. Questão número 14. A força Lorentz, vocês nunca escutaram esse termo, né? Força Lorentz, ou força de Lorentz, refere-se à força que o campo magnético faz sobre a carga elétrica em movimento. Ou seja, essa tal de força de Lorentz é a força elétrica, tá? Então, que está bem explicado. O especialista não usou esse termo, mas se usar, vocês já sabem o que é. No Equador, o campo magnético da Terra é praticamente horizontal, paralela à superfície, e vale 1 vezes 10⁴ Tesla, apontando para o norte. Então, aqui a gente tem o norte da Terra, tá? Então, o norte geográfico, o sul geográfico. E ele falou que o campo magnético da Terra, tá? Ele tem praticamente desse jeito aqui, tá bom? Isso aqui a gente sabe que é uma verdade, né? Isso aqui a gente já sabe que é uma verdade, porque o campo aponta para o sul magnético e fica perto do norte geográfico. Até aí, tranquila a interpretação? Então, considere uma linha de transmissão de energia elétrica nas proximidades do Equador, com mil metros de comprimento. Então, deixa eu botar aqui numa outra cor. Aqui tem um fio, tá? de rede elétrica, e ele tem, de acordo com o texto, mil metros de comprimento, tá bom? Então, aqui tem um L que vale 10³, né? Metras, mil metros. E a gente tem aqui um campo também, que foi falado, que vale 1 vezes 10⁻⁴. Percorrido, essa linha de transmissão, esse azul aqui é a linha de transmissão elétrica, é percorrido por uma corrente de 500 amperes. Então, a gente tem ali 500 amperes. 5 vezes 10² amperes, tá bom? Então, eu coloco a inovação científica, que eu acho que vai ficar mais fácil. orientada do oeste para o leste. Então, essa parada de oeste e leste, tranquilo pra vocês? Lado esquerdo começa com vogal, oeste começa com vogal. Lado direito começa com consoante, leste começa com consoante. Tranquilo? Sobre a força exercida pelo campo magnético terrestre, sobre o trecho da linha de transmissão, é correto afirmar que... Então, galerinha, pra saber onde está a força, regra da mão esquerda, campo pra cima, corrente pra direita, a força ficou pra... a força ficou pra... pra fora, certo? Então, aqui nós temos a força magnética pra fora. Show? Se a gente fizer com a mão no tapa, campo pra cima, corrente pra direita, o tapa tá pra fora, tá? Força magnética pra fora. Aí, agora, ele quer saber também o valor, tá? Como é que a gente descobre o valor? A gente tem aqui um... biu, né? A gente tem aqui FBI. FBI pra gente quem? Biu. Força magnética é igual a biu. Biu o quê? Biu o quê? É sem teta. Não é isso, Juan? Biu sem teta? Essa parada? Então, o campo vai ser igual a 10 a menos 4. A corrente é igual a 5 vezes 10 ao quadrado. E o comprimento do fio, 10 ao cubo. Isso vai ser igual a 5 vezes. 10 à quinta, 10 a menos 4, vai dar 10. Ou seja, 50 N. Então, a única resposta que ele tem 50 N é a letra B. Só vamos interpretar aqui o que ele falou em relação à direção e sentido. 50 N vertical pra cima em relação à superfície da Terra. É como se aqui fosse uma laranja e você tivesse aqui, tá? Então, tá apontando aqui pra cima em relação à superfície da Terra. Tá bom? Todo mundo entendeu a sua interpretação? Consegui entender isso? Dúvidas ainda? Questão 14 foi? Vamos lá. Repete o quê? Em relação à direção? Em relação ao quê? É esse desenho aí. Em relação ao cálculo? Ah, esse desenho aí. A gente tem aqui a superfície da Terra. Imagina se você fosse uma laranja. Tá bom? Você, quando anda, você anda aqui na superfície da Terra. Em cima aqui da laranja. Então, ele está vertical pra cima em relação à superfície da laranja. Como se você tivesse a força apontando pra fora e você fica aqui. Então, está pra cima. Você olhando pra superfície, a força está pra cima. Se a gente girar a Terra, tá? É como se você estivesse aqui na superfície e você olhando pro chão, você está vendo a força apontando pra cima. Foi ou não? Foi. Não? Foi mesmo? Não? Como se estivesse aqui, ó. Se aqui, você está andando aqui. Então, se você olhar pra cá, é o chão da Terra. E você vai ver a força saindo. Então, está pra cima em relação à superfície da Terra. Entendeu? Força saindo. Você olhando pro chão, pra cima. Foi, foi, foi. A gente usa o que tem aqui pra poder usar. Estava trabalhando aí pra vocês, gente. Boa. Conseguiu escutar? De boa. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? Então, questão 14 foi. Vamos agora pra questão número 15. Tá? Entendi, voando. Mas dá tudo certo. Só falar pra Fran. A Fran que é a fada da internet. Eu ia falar bruxa da internet, mas bruxa pega mal, né? Então, vamos botar fada da internet. Questão número 15. Deixa eu desenhar o gráfico aqui. Ô, mestre. Oi? Eu não sei se teve outra pessoa que teve dúvida nessa questão, mas nessa aí, eu só queria que o senhor explicasse, explicasse não, né? Falasse como ia se comportar de um a dois segundos. De um a dois segundos, vamos lá, o gráfico tá assim, vem assim, vem assim, papapapá, aqui são o que é o dois, aqui é o um, aqui é o zero, aqui tá o campo um, um e campo dois. Isso aqui é o campo se comportando em relação ao tempo. Repara que de zero a um segundo, o nosso campo tá constante, né? Se o campo tá constante, não tem variação de campo. Se não tem variação de campo, não tem variação de fluxo. Então, não tem fluxo. Beleza? Beleza. De um a dois, o campo tá oscilando, tá variando. Então, se a gente olhar pra fórmula de Eiffen, que é variação de fluxo em uma variação de tempo, e essa variação de fluxo depende do ABC. E nesse caso aqui, a área é a mesma porque a espira é a mesma. O coseno é o mesmo porque ele tá perpendicular. Então, a única coisa que tá variando é o campo. Se o campo tá variando, então, vai ter FEM. Tá? Lembrando o sinal negativo aqui. Então, aqui, o campo tá variando, tá dentro? O campo tá diminuindo. Se o campo tá diminuindo, a FEM vai ficar positiva porque menos com menos dá mais. Aí dá uma FEM positiva aqui. O campo tá variando, então, vai ser uma variação negativa, mas negativo por negativo dá positivo. Então, vai ser uma FEM positiva. Então, de acordo com a lei de FAURIO e Lens, a força eletromotriz induzida na espira é diferente de zero apenas no intervalo de 1 a 2. Por quê? Porque é o único intervalo que tá tendo variação de campo. Se tem variação de campo, tem variação de fluxo e se tem variação de fluxo, tem FEM induzida. Era isso? Era isso mesmo, mestre. Mas tem corrente? Se tem corrente, vamos ver aqui agora. Uma espira metálica é colocada em uma região do espaço onde existe o campo magnético B perpendicular ao plano. Inicialmente, o campo magnético possui intensidade de 2 desma, sendo que a intensidade do campo varia com o tempo de 0 a 3 segundos conforme o gráfico. Considerando o gráfico e a indução magnética produzida na espira, é correto afirmar que a espira é um circuito fechado. Em nenhum momento ele falou que essa espira é ligada a alguma resistência, que a espira é ligada a alguma lâmpada. Então, não dá para a gente afirmar com certeza se vai ter corrente induzida. FEM induzida vai. Agora, para ele poder perguntar sobre a corrente induzida, ele teria que falar para a gente se esse circuito estaria fechado. Se tivesse uma espira circular fechada, ou se tivesse uma lâmpada, ou se tivesse um resistor. Só assim a gente poderia dizer se tem corrente ou não. Se o circuito estivesse fechado, corrente induzida, iria aparecer. Se o circuito estivesse aberto, corrente induzida não iria aparecer. Show, mestre. Entendi. Aí, sempre que a variação de campo diminui, a FEM aumenta, né? É, inversamente, né? Por causa desse sinalzinho aqui, entendeu? Porque, tipo assim, ó, o que é a variação? É final menos inicial. Então, se eu botar 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, menos 1 multiplicando pela área multiplicando pelo cosseno, daria um número negativo. Mas o número negativo, o sinal negativo na frente ficaria positivo. Aí, a FEM seria positiva. show, mestre. Foi? Foi? Foi. Aproveitando, foi, Ayla? Foi... Eu vou chamar a FEM de Bruxa. Foi. Foi, Gabi. Foi, Rui. Foi, Rui. Foi, Rui. Show. Rui, a internet melhorou, Rui? Rui, a internet melhorou, Rui? Rui, está falando que a internet está ruim porque eu não quero falar. dizer que a internet que só com os microfones dele só funciona no Zoom. Nunca vi. Só o Meet dele que não funciona no microfone. Mestre, o pior é que é verdade. A gente faz chamada pelo Meet e ele não consegue falar, não. A FEM é bonitinha, né? A FEM já está defendendo o Boan. Ô, meu Deus. Pô, eu sou uma amiga legal. Então, vamos para a questão número 16 agora. Deixa eu apagar ali o planeta da Terra do Paranaguá. E a Bia... Oi, Mestre. Oi? Não, foi mal. Pode falar, Mestre. Foi mal. Não, não. Você tem prioridade, por favor. Não, eu só ia falar que nessa 16 aí eu não sei se alguém teve também dúvida mas eu queria saber por que a C está errada. Eu não consegui ver o erro da C. Tá, então a gente vai ver agora. Eu tive. Fiquei na C também e na Alfa e na Brava e na Eco. Fechou. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui direitinho, bonitinho. Bonitinho mais ou menos, né? Gente, eu estou de casaco. Só a Elia que estava conversando comigo na hora. eu estou de casaco porque aqui está 16 graus, tá? Por isso que eu estou aqui usando casaco. Eu acho que eu nunca gostei de casaco. Pior que é verdade. Eu não sou de usar casaco mesmo, não. Não sou mesmo. Ô, Juan, tu não conta não, né? Não sou de casaco. Beleza. Quarto graus, o carioca morre. Onde está quatro graus aí, gente? Aqui está calor, quatro graus. Fala sério, Juan. A noite está batendo aqui nove e dez graus a noite. A noite está batendo nove e dez graus. Está gostosinho, né? Vamos lá, vamos lá. No equipamento médico, um técnico de penetrônica encontra uma bobina enrolada no material ferromagnético. Gente, deixa eu comentar uma coisa sobre essa questão que muita gente se enrola. Ele encontrou uma bobina enrolada no material ferromagnético. Por quê? Porque quando passar uma corrente nesse material que é condutor de eletricidade, esse fio tem que ser ferromagnético? Não precisa. O papel dele é conduzir elétrons, conduzir corrente elétrica. Então, basta e somente basta que ele seja um condutor elétrico. Agora, para esse núcleo aqui no meio virar o imã, qual é o único material que consegue virar imã? Qual é o único material que a gente consegue transformar em imã? Isso, material ferromagnético. Então, esse cara do meio tem que ser ferromagnético. Esse aqui basta ser condutor. A gente sabe que o cobre não é ferromagnético. Então, o fio pode ser de cobre? Pode. Porque o fio conduz eletricidade, então está de boa. Agora, esse núcleo poderia ser de cobre? Não. Porque cobre não é ferromagnético. Então, isso aqui tinha que ser um ferro, um maço, um níquel, tá bom? E que ser um material ferromagnético. Conseguia entender essa parte? Show. Eu achei interessante. Eu sempre acho que as pessoas enrolam, acham que isso aqui também tem que ser ferromagnético. Não. Isso aqui basta conduzir eletricidade. Só isso. Então, a bobeira composta de fio de cobre. Olha, isso aqui era cobre. Formando um circuito fechado. Fechado. O circuito está fechadinho, bonitinho. Um ímã é aproximado da bobina, como mostra a figura. A seguir, o técnico percebe que isso vai surgir uma corrente elétrica na bobina. Vamos pensar aqui. O norte está vendo. Qual é o campo que vai ser criado desse lado aqui? Qual é o campo que vai ser criado desse lado aqui da bobina? Ah, tá. Não me importa do coração não, Riane. Na hora que você falou sul, todo mundo me respondeu. A pessoa falou assim, caraca, onde ela viu o sul? Pô, a gente sabe que você sabe fazer isso, pô. Aí ela falou assim, caraca, eu ia botar norte, mas aí ele botou sul aqui na minha. Isso. Aqui é norte. Tá? Se aqui é norte, aqui é sul. Eu tenho um bisu que eu gosto muito de usar na espira, que é o dessa mão assim, o polegar sempre apontando para o norte. E aí esses dedos falam para mim que a corrente está descendo na frente. Então eu sei que aqui na frente, a corrente desce. Eu não sei se vocês usam esse bisu, que eu também uso. Ou se vocês iriam preferir, ah, se aqui é norte, então tem que ser um jeito que a corrente, opa, se a corrente for para cima, aqui entra. Então aqui seria sul, então não é assim. Então a corrente, para aqui ser sul e aqui ser norte, a corrente tem que estar descendo. Ah, então a corrente está descendo. Entendeu? Foi? Show? Então eu gosto desse daqui. Dá para usar na espira. O polegar sempre aponta para o norte. E os dedinhos mostram como é que a corrente está na frente da espira, tá? Se aqui fosse o norte, ficaria assim. Como aqui é o norte, ficou assim. O mestre? Oi? Não é um solenoide, não? Sim, é um solenoide. Solenoide é um conjunto de espiras. Show? Ah, show, show, show. Então vamos lá. A letra D é a resposta certa. Se a bobina se deslocar para a esquerda, com uma velocidade igual à do imã, a corrente elétrica imusida deixaria de existir, porque elas estariam em repouso entre si. Certo? Então a resposta D está correta. Vamos ver as outras. Por que as outras estão erradas? letra A, a intensidade da corrente elétrica independe do número de espiras presentes na bobina. Então a intensidade da corrente elétrica, a gente sabe que depende sim, tá bom? Como é que a gente calcula campo em solenoide? Mi, zero I, mi, zero N, I, sobre L, tá? Então dependendo aqui do campo, a gente vai ter um valor da corrente. Campo e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Então a intensidade da corrente elétrica não depende do número de espiras? Não, depende, tá? Se a gente tem um campo aqui, então, se eu boto mais espiras, fica menos corrente. Se eu boto menos espiras, fica mais corrente. Então, agora lendo a letra A e olhando aqui na fórmula, o número de espiras nessa bobina, nessa solenoide e a corrente são grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Entenderam a letra A porque a letra A está errada? Ele botou o independe. Mentira, depende sim. Foi, letra A? Tranquilo? O que é inversamente proporcional, mestre? Se o campo é constante, se o comprimento é constante, o número de espiras e a corrente são inversamente proporcionais. Porque eles estão se multiplicando. Se eu pego um desse e passo para o outro lado, ele passa para baixo. Aí um fica embaixo, o outro fica em cima. Inversamente proporcionais. Show. Show, todo mundo? Então, a letra A está errada. Letra B. A corrente elétrica que surge na bobina teria o mesmo sentido caso o polo sul do Ima fosse aproximado da bobina. Se aqui não fosse norte e sim sul, se aproximando, se o sul tivesse se aproximando, aqui seria criado o sul. Se aqui fosse criado o sul, aqui seria norte. E aí a corrente ficaria para cima. Então, a letra B também está errada por causa disso. Se aqui fosse o sul se aproximando, aqui seria sul, aqui seria norte e aí a corrente estaria subindo. Todo mundo entendeu que a letra B está errada também? Não. Vamos lá. Eu não entendi essa parada. Eu não entendi a bravo e o que o senhor explicou. Você não entendeu o quê? A letra B e o que o senhor explicou. Eu não consegui associar. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte. A corrente elétrica que surge na bobina... Não tem essa corrente elétrica que a gente descobriu? Sim. Teria o mesmo sentido, ou seja, seria também aqui para baixo, caso o polo sul do ímã fosse aproximado da bobina. Nesse caso aqui, quem está se aproximando é o norte, certo? Aham. Se por acaso eu colocasse, invertesse esse ímã, colocasse o sul e o norte aqui e o sul fosse se aproximar. Se esse sul se aproximar, qual é o campo que seria criado aqui? Sul. Sul. Se aqui for sul, aqui vai ser? Norte. Norte. E aí, como é que ficaria a corrente? Ela continuaria para baixo? Não. Ih, travou. Ela ficaria agora para cima. Para cima. Então, se isso acontecesse, a corrente ficaria com o mesmo sentido? Não, não. Agora foi, mestrão. Valeu. Letra B é errado. Todo mundo pegou esse pisuzinho da solenóide? Não. Eu achei top. Bota o polegar para norte e os dedos aqui apontam o sentido da corrente. Vocês pegaram esse pisuzinho? E aí, ele falou que achou top. Tranquilo, restante? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, letra B já vimos que está errada também. Vamos voltar aqui para a configuração original, para a gente não se enrolar. Vamos lá. O que está valendo é a corrente vermelha? Tá. Letra C. Quanto maior a velocidade do ímã, enquanto se aproxima da bobina, menor será a intensidade da corrente elétrica produzida. Quanto maior a velocidade que se aproxima, maior será a corrente elétrica, e não menor será a corrente elétrica. Tá? Se a gente lembrar que essa velocidade, porque ele faz aqui, faz um fluxo aumentado. Tá? E aí, a gente tem aqui que FEM é A, B, C, sobre delta T. Se o ímã for muito rápido, esse fluxo aqui vai aumentar. Esse fluxo aumentando vai fazer a FEM também aumentar. E se a gente está no nosso ERRI, a resistência é a mesma, porque é a mesma solenoide. Se a nossa FEM aumentar, a nossa corrente também aumenta. Entenderam? Então, quando aumenta a velocidade entre eles, você vai ter uma corrente maior e não uma corrente menor. Letra C. Tua dúvida era essa, né, Ria? Foi? O mestre. Aham. Foi? Se ele não falasse que fosse variar o campo, mas a área ou o cosseno também, né? Ah, tá. Valeu. Variou a área. Variou. Para variar o fluxo, tem que variar um dos três. Variando um dos três, vai variar o fluxo. Na especialista, até hoje, só caiu variando o campo. Só que, como o nível está aumentando, pode ser que eles coloquem alguma questão variando a área ou variando o ângulo. Como é que seria variar a área? Ficar aumentando e diminuindo a área. Como é que seria variar o ângulo? Ela ficar girando. E quando ela está girando, a normal fica girando também. Aí fica variando o ângulo. Show. Letra C, então. Todo mundo entendeu errada. Letra D. Nós já gostamos aqui que é a resposta certa. Se elas estiverem em repouso entre si, não tem. Foi induzida. E aí não tem corrente. Letra E. Se o imã fosse periodicamente aproximado e afastado da bobina, a corrente elétrica que surge da bobina é alternada. Show. Isso é certo, tá? Se eu ficar aproximando e afastando, o que vai acontecer com essa corrente? Uma hora vai para um sentido, outra hora vai para um sentido. Uma hora vai para um sentido, outra hora vai para um sentido. E aí ela seria alternada e não contínua. A segunda parte tem o erro. Se o imã permanecer em repouso em relação à bobina, a corrente elétrica seria contínua. Qual é o erro aí, gente? Se o imã permanecer em repouso em relação à bobina, o que iria acontecer? Não tem corrente? Não teria fé induzida. Consequentemente, não teria corrente. Ô, mestre, eu fiquei achando que o erro era ser contínuo. Eu fiquei achando que era para ser induzida. Se o imã está parado e aqui está parado, você vai ter variação de área? Não. Você vai ter variação de campo? Não. Se ele está parado, não tem variação de campo. Tem campo, mas não tem variação. Não vai ter variação de ângulo. Se não variar nada aqui, não vai ter variação de fluxo. Se não tem variação de fluxo, não tem fé. Não tem fé. Entendeu, Rê? Mas e a primeira parte, mestre, do ficar afastando e aproximando? Não. Afastando e se aproximando. Aí tem corrente alternada. Aproximando e se afastando. Aproximando e se afastando. Aproximou, corrente desce. Se afastou, corrente sobe. Então, aproximando e afastando, corrente alternada. Aí está certo. Tudo bem? Por que é a corrente induzida, então, mestre? Vou falar aqui as três situações. Se eu só aproximar, vai aparecer essa corrente para baixo. Vai aparecer uma fé induzida. E, consequentemente, como o circuito está fechado, vai aparecer também uma corrente induzida. Entendeu? Só aproximando. Corrente induzida apareceu porque teve variação de fluxo. Show? Show. Só afastando. Vai aparecer uma corrente para cima. E aí, como ele só afastou, teve fluxo diminuindo. Fluxo diminuindo, vai ter fé induzida, vai ter corrente induzida. Agora, imaparado. Ou os dois movimentando com a mesma velocidade. Não tem variação de nada. Logo, não vai ter fé induzida. Logo, não vai ter corrente induzida. Show? Ô, mestre, então essa corrente alternada é só um jeito de falar que está aproximando e afastando? Ela vai ter que ser induzida de qualquer forma? Lembra... Vamos lá. Eu peguei tua dúvida. Lembra da nossa aula de corrente elétrica? Lembro. Eu falei para você que tinha dois tipos de corrente. Uma contínua e outra alternada. A corrente contínua é aquela que sai e vai em um sentido só. Da ordenada, né? Hã? Do sentido ordenado? Sentido convencional, né? Agora, a alternada, ela fica assim, ó. Uma hora ela vai para um sentido, outra hora ela vai para outro sentido. Isso é corrente alternada. Corrente alternada é... Desenhar um circuito aqui, bateria. Isso daqui é um gerador de corrente contínua. Corrente contínua. No sentido convencional, para onde que ela vai? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, né? Para a direita. Sentido convencional. Isso daqui é um gerador de corrente alternada. Nesse aqui, uma hora a corrente vai para cá. Isso acontece muito rápido, tá? Outra hora a corrente vai para cá. Mestre, mas minha dúvida é porque eu achava que a corrente, quando fala sobre eletromagnetismo, ela só vai ser induzida. Corrente induzida, alguma coisa fez ela aparecer. Mas existe a corrente induzida contínua e existe a corrente induzida alternada. Ah, show, entendi. Cheguei na dúvida? Chegou, entendi. Agora foi. Entendeu? Pô, existe o André Paranaguá, professor militar, e existe o André Paranaguá, professor pai de família. Foi. É simplesmente, o induzida é um adjetivo da corrente, mas o alternado e contínuo é um outro adjetivo que interpende do induzida. Show, mestre. Peguei aí. A aula de português é adjetivo, blá blá blá. Revisão de tudo. Física, tem inglês, tem português. Ai, ai. Então foi. Então, se ele ficar indo e voltando, vai ser uma corrente induzida alternada. Se ele ficar só indo, uma corrente induzida contínua. Se ele ficar só voltando, uma corrente induzida contínua. Se ele ficar parado, corrente, nenhuma faz. Show. Beleza, gente? Beleza. Frangirurga. Não vou falar mais frangadão, cara. Pega muito mal. Ai, frangarrui. Ruga. Então, beleza. Então, 16 foi. Vamos agora para 18. Ah, 18 eu não entendi. Foi nada, mestre. Nada, 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 nada. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A 18, a 18 eu tinha colocado uma outra questão, porque eu tinha colocado a primeira, mas a primeira não era uma matéria que caía. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo que eu mandei para vocês. Quer que eu mande no Telegram, mestre? Precisa não. Aqui é rapidinho, briga. Obrigado. Mi, zero, i, sobre dois, p, d. Mi, zero, i, sobre dois, r. Mi, zero, n, i. Mi, zero, n, i, sobre, e. Enquanto está abrindo aqui, e aí, Fran? A Bia já está com tudo separado já? É só partir? É só partir, mestre. Está tudo pronto já. Não falta mais nada. Agora é só ansiedade mesmo. Que legal. Que legal. A Bia vai chegar lá batendo mal com todo mundo, cara. Tem até medo dela. É uma questãozinha de transformador, certo, Bia? Certo, gente? É, isso aí mesmo. Ele pede aquelas proporcionalidadezinhas. Então, eu vou desenhar aqui o meu transformador. Aqui ele falou que tem uma corrente 1. Aqui ele falou que existe uma DDP V1. Aqui ele falou que tem um número de espira em 1. Aqui esse é o número de espira em 2. Aqui uma corrente I2. E aqui uma DDP V2. A figura abaixo representa o esquema de um transformador utilizado para aumentar ou diminuir a tensão elétrica fornecida em um circuito. Show! Sobre o funcionamento desse transformador, se pontinho, pontinho, se então, pontinho, 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 né? A opção que completa corretamente a lacuna é... Então, o que você tem que saber ali é em relação a diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lembrar que a fórmula é N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2 e I1 sobre I2. Certinho, gente? Tá certo isso? A corrente... É isso, Gabriel. É onde não assim para mim é I2 sobre I1. E é inversamente. Isso aí, tá? Então, eu vou ter que ver ali qual é a melhor opção de resposta. Qual é a opção melhor de resposta? Deixa eu olhar as alternativas aqui. Se DDP 1 é se pontinho, pontinho, vírgula, então pontinho, pontinho, tá? Ficou faltando um tracinho ali. Não sei se foi isso que confundiu vocês. Se V1 for igual a V2, poxa, em I1 seria igual a I2. Se a DDP fosse igual, as correntes também seriam iguais. Então, a letra A está errada. Entenderam a letra A? Mas o gabarito é a letra, não, mestre? Se a DDP é inversamente proporcionais... O quê? Mas o gabarito é a letra, não, mestre? Entendido. 18... É, está errado o gabarito. Eu não mudei o gabarito. Pode ser isso que vocês se enrolaram, que eu enrolei vocês. Foi isso que enrolei vocês? Não, o alfa não é alfa, tá? Está errado o gabarito. Ah, deve ser... Errado o gabarito. Porque se a DDP é igual, a corrente é igual também. Isso é mentira. Porque elas são inversamente proporcionais, mas se um é igual ao outro, esse também teria que ser igual a esse, para esse aqui ser uma metade. Letra B. Se a DDP 1 for maior que a DDP 2, a corrente 2 será maior que a corrente 1. Se esse de cima é maior do que esse, esse aqui de cima tem que ser maior do que esse. Porque a DDP 2 e a corrente 2 são diretamente. E a DDP 2 e a corrente 1 são diretamente. Então, se isso é maior do que isso, E 2 tem que ser maior que 1. Então, a letra B está errada também. Pegaram ou não? Mestre, se a DDP de 1 fosse igual a DDP de outro, a corrente teria que ser igual por causa da fórmula da potência? Isso aí, exatamente. Se a potência de uma é igual a potência de outro, então, para isso aqui ser uma verdade, tudo teria que ser verdade. Show. Se as DDPs são iguais, para isso aqui ser uma verdade, as correntes também tinham que ser iguais. Agora, a letra C. Se a DDP 1 é maior que a DDP 2, N1 é maior que o N2. Então, a letra C está certa. Entenderam a letra C? Sim, entendi. Ô, Mestre, mas volta ali na brava, por favor. Se a DDP 1 for maior que a DDP 2, a corrente 2 é maior que a corrente 1. Pará, mas corrente DDP não são inversamente? Por isso que a DDP 1 não segue a corrente 1. A DDP 1 vai seguir a corrente 2. E a DDP 2 vai seguir a corrente 1. Ela é essa a dúvida? Sim, não. Agora que eu vi que aqui 1 está maior que 2. Foi. Isso aí. Então, esses três aqui de cima, eles se seguem, tá? Se N1 for maior que N2, V1 é maior que V2 e I2 é maior que I1. Se V2 for maior que V1, I1 vai ser maior que I2 e N2 vai ser maior que I1. Show? Aqui muda porque corrente e DDP são inversamente proporcionais. Entenderam 18? Bom demais, sim. Show. Perfeito. Cadê Juan? Juan está quietinho. Juan, fluindo ou digerindo? Fala comigo, meu nobre. Estou calmo, Gabriela. É para A. Está copiando? I, I1 é de A. Aqui, Gabriela. Se fosse diretamente, o I1 estaria em cima e o I2 estaria embaixo, tá? Então, como aqui eu inverti a tração, isso mostra para mim que DDP e corrente são inversamente proporcionais. DDP1, se fosse diretamente com a corrente, ela seria, tudo que acontecesse com ela, aconteceria com a corrente 1. E não é verdade. O que está acontecendo com a DDP1 vai acontecer com a corrente do secundário. Então, esse fato da DDP do primário ser diretamente a corrente do secundário mostra para mim que DDP e corrente são inversamente proporcionais. Foi ou não? É porque essa com essa é direta, mas ela com a corrente dela é inversa. Deve ser aí que o Deus está te enrolando. A DDP do primário é diretamente com a corrente do secundário, mas com a corrente do primário, que é a corrente dela, ela é inversamente. Foi agora ou não? Mestre, então, no caso, tudo de cima é diretamente e tudo embaixo é diretamente, só que entre eles é inversamente. Isso. Foi. Deixa eu fazer uma paratinha aqui, Gabi. se essa corrente, se a DDP do 2 for maior que a DDP do 1, como é que vai ficar o lance da corrente do 2 em relação à corrente do 1? Na cruz é inversa. Memória. Se a DDP do 2 é maior que a DDP do 1, então a corrente do 1 é maior que a corrente do 2. então ela é menor do que essa. Elas são inversamente. Foi. Show. Outra aqui. se a corrente do 1 é maior que a corrente do 2. O que que eu posso dizer da DDP do 1 em relação ao DDP do 2 e do N do 1 em relação ao N do 2? Aqui, como é que vai ficar? DDP do 1 em relação ao DDP do 2. DDP do 2. Se I1 é maior que I2, V1 vai ser o quê? Já botou ali. Menor e N também menor. Isso aí. Conseguiram pegar? Faz agora se fosse igual. Se V2 fosse igual a V1, o que que eu poderia dizer entre as correntes? Se V2 fosse igual a V1, se V2 fosse igual a V1, o que eu posso dizer entre as correntes? São iguais também. Tá? Se V1 e V2 são iguais também. E tinha N1 e N2. São iguais também. Ah, para. Então todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Isso aí. E se isso... Começou a travar. Gabriel falou que está travando... Eeeh. Parei de falar. A imagem começa a ficar fraca, gente. É isso? Não. Já que está travando, eu posso dançar, que sempre não ouviu dançado, né? Então, posso dançar. Vamos lá, tirará, pá, pá. Ah, vocês estão vendo? Não está travando, pô. Ih, cara. E aí, para de travar, gente? Mais ou menos. Pode seguir. Se travar, a gente avisa. Pode seguir? Tá. Eu sou possível pagar esses livros enquanto o Juan está aqui, quando o Juan está na sala. Aí ele me deixa a vontade de pagar mesmo. Não sei porquê. Está chuviscando, mas dá para ver. Está chuviscado. Então, sabe? Travou. Entendi. Chubiscando, mas já escreveu chuviscado. Então, tá? Travando. Porque, assim, gente, se a gente falar que está travando, ele para hoje e amanhã a gente tem aula de novo com ele. Então, vamos falar que está travando? Porque amanhã a gente de novo fica com ele, gente. Não faz isso. Ah, ele é mal-caráter, cara. Ah, ele é olho junto. Vocês são da época do sai de baixo ou não, né? Sai de baixo. Miguel Falabella falava da olho junto. Menina, olho junto. Já lançou a ideia. Pô, Aila. Hoje já chamei a Fran de Bruxa e já chamei a Aila. A Aila vai ficar chateada comigo, gente. A gente vai adicionar. Então, foi. Pote de boa. Tá travando? Isso é a concorrência, cara. Tô nem ouvindo. Falou mal de mim? Deixa pra lá, Aila. Depois tu fica sabendo. Dezenove. Dezenove. A dezenove eu também não entendi nada, mestre. Tem problema, não. Também não. Foi. 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 Eu, hein? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma espira. Eu tenho o eixo da espira. E ele fala que tem uma rotação aqui em torno do eixo. E aqui tem um ema norte-sul. Aqui eu tenho uma espira. E aqui eu tenho um circuito elétrico. Aqui ele botou uma lâmpada. E segue a vida. E aqui eu tenho outra espira. E aqui eu tenho outra espira. E aqui um fiozinho. Uma corrente subindo. Então, são três situações. Aí chega na hora, lá na prova, porque a opção 12 estaria errada. Fiquei nela. Posso seguir? Por que a opção 12 estaria errada? Sobre os fenômenos de indução magnética, apresentam-se três situações. Uma espira condutora gira em torno do eixo indicado, enquanto uma encontra-se em repouso. Gira. Parado. Uma espira condutora encontra-se em repouso em relação ao circuito, em qual a lâmpada pisca em uma frequência constante. Lâmpada piscando. Uma espira condutora encontra-se em repouso em relação ao fio condutor interino ligado a um circuito, no qual se impula uma corrente elétrica contínua e constante. Então, a corrente contínua, ela só sobe. Só sobe. Verifica-se uma corrente elétrica induzida na espira nas situações. Então, gente, para ter corrente elétrica induzida na espira, tem que estar acontecendo uma fé induzida. E para ter fé induzida, tem que estar tendo variação de fluxo. E para ter variação de fluxo, ou a área está variando, ou o campo está variando, ou o ângulo está variando. Um desses três precisam variar. Todo mundo entendeu isso? Até aí, tranquilo? Bom, aqui está girando. Se ela está girando, quem é que está variando? O ângulo. Se o ângulo variar, tem uma variação de fluxo. Se tem uma variação de fluxo, tem uma fé induzida. Se tem uma fé induzida, vou ter corrente induzida. Show? Só para poder... Liane, você me deixar tranquilo. Ela está girando só para um sentido, tá? Então, a corrente induzida aqui vai ser uma corrente induzida contínua ou alternada? Eu fiquei achando que poderia ser alternada, Mestre, porque ele está mudando o ângulo. Mas, olha só, está mudando o ângulo só em uma direção, só no sentido. Ela não está fazendo isso, ó. Não, entendi. Vai ser contínuo, então, né? Exatamente. Se tiver uma hora no sentido, uma hora no outro sentido, aí que a corrente vai ficar mudando. Entendeu? Show. Show, Gabi. Contínuo. Então, aqui tem. Aqui tem corrente. Vou pular para esse daqui agora. Nesse daqui está saindo um campo aqui e entrando... Desculpa. Está entrando um campo aqui e saindo um campo aqui. Como essa corrente só vai para um sentido, esse campo aqui sempre vai estar saindo. Então, aqui, como ele está sempre no mesmo local, esse campo aqui não vai ficar variando. Sempre vai estar saindo o mesmo campo, o mesmo valor de campo. Então, não tem variação de nada. Não tem variação de campo, não tem variação de ângulo, não tem variação de área. Então, aqui não tem corrente. Entenderam? Mestre, tem só fluxo, mas não tem variação. É isso? Exato. Show. Todo mundo entendeu? Juan dormiu? Juan dormiu, né? Estou zoando ele direto aqui e falou na água, já acordou. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se uma hora a corrente subisse e outra hora a corrente descesse, aí já mudaria a situação? Eu acho que não. Se uma hora a corrente subisse e outra hora a corrente descesse, não mudaria a situação? Ia mudar a corrente, né? Mas não ia ter variação de fluxo, ia? Quando a corrente sobe, o campo estaria saindo. Quando a corrente desce, o campo estaria entrando. Então, aqui você teria uma hora a campo saindo, outra hora a campo entrando. Uma hora a campo saindo, outra hora a campo entrando. Variou o campo, no caso, né? Variou o campo. Se variou o campo, ia ter corrente. Show. Entendeu? Beleza. Mas, nessa situação, não tem corrente. Agora, o que pegou para vocês, tá? Foi o lance da lâmpada piscando. Sabe por que a lâmpada pisca? Cadê a corrente? Porque a corrente fica fazendo isso. É alternada, então? Uma hora a corrente vem para cá, outra hora a corrente vem para cá. Uma hora tem corrente, uma hora não tem corrente. Uma hora tem corrente, uma hora não tem corrente. Faz sentido. Esse lance de uma hora tem corrente, uma hora não tem corrente, aqui uma hora teria campo, outra hora não teria campo. Uma hora teria campo, outra hora não teria campo. Isso não é variação de campo? Se tem variação de campo, teria variação de fluxo. Se tem variação de fluxo, teria FEM. Então, aqui teria corrente. Ô, mestre, quando a corrente for alternada, então, vai ter variação de fluxo, necessariamente? Quando a corrente é alternada? Uhum. O transformador, ele só funciona porque no primário circula uma corrente alternada. E ele é alimentado por uma DDP? Alternada. Se você ligar um transformador numa DDP contínua, vai tendo no primário uma corrente contínua. Mas a corrente contínua não vai fazer aparecer uma variação de fluxo no secundário dela. Não foi? Tô pensando. Olha só. Esse exercício foi? Eu acho que foi. Ô, mestre, nessa situação 3, mesmo parado, só vai ter a variação de fluxo por causa da corrente piscando? Aqui? Mesmo parado. Só por causa dessa situação. Tá, show. Bom, eu acredito que se caísse na tua prova, na prova da EA, esse tipo de circuito, ele iria falar sabendo que a lâmpada está piscando por uma variação de corrente, ele daria essa dica para vocês, entendeu? Porque se você botar só a lâmpada piscando, você teria que ter um conhecimento técnico para poder confirmar isso. Então, eu acredito que na prova da EA, cairia assim. Sabendo que a lâmpada está piscando por uma variação de corrente, aí tu, opa, se tem variação de corrente, está tendo variação de campo. Se tem variação de campo, tem variação de fluxo. Se tem variação de fluxo, tem feia induzida. Se tem feia induzida, vai aparecer corrente induzida, visto que a espira está fechada. Foi? Sim, sim. Eu nunca tinha visto isso não, mestre. Mas foi? Mas a ideia é essa, botar coisa diferente, porque se eu botar só a mesma coisa, a mesma coisa você já sabe. Show? Agora que caia as três questões dessa agora. Sempre cai. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Se vocês não quiserem, funcionamento do transformador. Querem entender melhor como é que funciona? O que vai parar? O que isso vai adiantar na minha vida? Vocês entenderem esse lance de variação de fluxo. Querem saber? Estou tudo a ver. Circulando aqui uma corrente contínua. Logo, foi ligada em uma DDP contínua. Aqui é o meu primário. O que eu fiz? Já liguei meu transformador errado. A gente já sabe que desse jeito não vai ter nada no secundário. Por quê? Porque quando eu li uma corrente contínua e ela circula, sempre quando tem uma corrente no fio, faz aparecer no fio um campo magnético. Então, vai aparecer um campo magnético aqui. Esse campo magnético vai chegar nesse outro fio. Mas, como a corrente é contínua, esse campo magnético vai ser constante. Então, esse fio vai estar dentro de um campo magnético constante. Logo, não vai ter fio induzido aqui. Porque se o campo magnético é constante, a fio induzida não aparece. Logo, mesmo se eu tiver uma lâmpada aqui, não vai aparecer corrente induzida. Tudo porque no primário está uma DDP contínua e uma corrente contínua. Então, entenderam por que não vai aparecer fio induzida aqui? Porque esse fio vai estar mergulhado em um campo, só que esse campo é constante. Se eu agora ligo isso daqui numa DDP alternada, e aqui circula uma corrente alternada, se é alternado, essa corrente vai passar nesse fio e vai criar um campo alternado. Um campo alternado é um campo variável. E aí, esse fio vai estar dentro de um campo variável. Se esse fio... Vai aparecer aqui uma variação de fluxo, logo aqui vai ter uma fé induzida. E tendo uma fé induzida, vai circular aqui uma corrente induzida. Uma corrente induzida alternada. Por isso que o meu transformador tem que ser ligado em uma fonte alternada, para circular corrente alternada, e ser criado aqui um campo variável, para que aqui tenha aparecido uma fé induzida e, com isso, uma corrente induzida. Foi ou não? Ô, mestre, voltando rapidinho na 19, eu acho que eu não entendi, não. A situação da lâmpada piscando, não é na situação 2? A situação da lâmpada piscando é situação 2. A resposta é a letra C, tá? Sim, mas aí... Mas aí, eu acho que eu não entendi, não, mestre. Se a lâmpada está piscando, então significa que esse fio aqui... Esse fio aqui, se a lâmpada está piscando, esse fio aqui vai criar um campo, não vai? Se a lâmpada está piscando, esse campo aqui vai ser constante ou vai ser variável? Variável. Se esse campo é variável e essa espira está dentro de um campo variável, aqui vai ser criada uma fé induzida e, logo, vai circular aqui uma corrente. A situação 2, né, mestre? A situação 2. Se essa lâmpada está piscando, é porque a corrente aqui está uma hora aparecendo e uma hora não aparecendo. Com isso, vai criar aqui um campo variável. Esse campo variável vai passar por essa espira. Se o campo é variável e a espira está dentro de um campo variável, vai criar nela uma fé induzida e uma fé induzida com o circuito fechado vai fazer circular uma corrente induzida. Foi, mestre, entendi, sim. Estava digerindo, entendi. Agora, se essa lâmpada não piscar, vai passar uma corrente. Vai ser criado um campo, só que é como a corrente é contínua, o campo vai ser constante. Se o campo é constante, essa espira vai estar dentro de um campo constante. Não vai ter variação de fluxo, logo, não vai ter corrente nessa espira aqui. A gente conclui, mestre, que a 3 não tem variação, porque ele fala que a corrente é constante, é isso? Isso aí. Tá bom. Porque é fio, ó, as fóbulas, ó. Mi, zero, i, sobre 2, pi, d. Se a corrente é constante, o campo é constante. Fem é variação de fluxo numa variação de tempo. A, B, C. Se a corrente é constante, o campo é constante. Se o campo é constante, o fluxo é constante. Logo, a fém é zero. Se a corrente variar, o campo varia. Se o campo variar, tem variação de fluxo. Logo, se o circuito for fechado, tem corrente também. Entenderam? Olhando na fórmula, tá bem? Sim, mestre, me liguei. Aí você pergunta, mas parar, tem fluxo? No exemplo 3, tem, tem fluxo. Mas não tem variação de fluxo. Vamos agora para a vinte. Show, frango. A vinte, gente, eu já esperava que ela fosse aparecer aqui, tá? É um jeito diferente de ser cobrado isso daqui. Mas que está em muitos livros adotados pela EAR. Então, eu não quis arriscar de, pelo menos, nunca falar se for parado, nunca comentou sobre isso. Então, presta atenção como é que vocês vão fazer isso daqui. Um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente da folha, de acordo com a figura abaixo. Então, vamos lá, gente. Quando esse anel cai, vai ter uma hora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai ter uma hora que ele vai ficar com uma parte dentro e outra parte fora do campo, tá? Deixa eu só botar aqui para ficar mais bonitinho. saindo, 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 saindo. Então, quando ele cai, vai ter um momento que vai ficar uma parte dentro e uma parte fora, e ele vai continuar caindo. Nesse momento aqui que tem uma parte dentro e uma parte fora, vai ter locais onde eu tenho fluxo e locais onde eu não tenho fluxo. E vai continuar caindo, com alguns locais tendo fluxo e outros locais não tendo fluxo. Então, nesse momento que tem uma parte dentro e uma parte fora, eu posso falar que tem variação de campo? Sim ou não? Riane falou sim. Mas alguém vai com a Riane ou alguém vai contra a Riane? Repito. O anel está caindo. Tem um momento que quando o anel vai entrar no campo, vai começar a ficar uma parte dentro e uma parte fora. E aí, vai ter fluxo numa parte ou numa parte não? Aí, depois ele entra mais um pouquinho, vai ter mais fluxo e uma parte sem fluxo. Nesse momento que ele está entrando no campo, vai ter variação de campo? Não. Então, vamos supor, imagine você, o campo está para baixo, o campo está saindo. Vamos lá. Imagine você é esse anel. Vou fazer... Imagine você é esse anel. E aqui no lugar de campo é vento. Tem o vento saindo. Quando você começa a entrar nessa região e você entra só com a cabecinha, você sente um pouquinho de vento. Conforme você vai entrando mais, você vai sentindo mais vento. Então, conforme você está entrando nesse vento aqui, nesse momento que está entrando, você sente variação de vento? Não sente variação de vento? Está ventando para caramba. Aí você coloca a cabecinha. Aí está vento só na cabeça. Aí você bota mais. Agora tem vento na cabeça e no corpo. Aí você bota mais. Tem vento no corpo todo. que não sente variação de vento? Entendeu? Então, é a mesma coisa que quando esse anel começa a entrar no campo, aqui tem variação de campo. agora tem um terceiro momento. Quando ela está caindo, mas já está aqui dentro do campo, ela já está dentro. Então, ela está sentindo aquele vento e ele não fica aumentando, não fica ventando mais. Já está ventando nela toda. Então, aqui eu não tenho variação de campo. não tem variação de campo. Então, de novo, quando uma coisa está caindo dentro de um campo magnético uniforme, no momento que ela está entrando, essa espira sente uma variação de campo. quando ela continua caindo, mas agora está dentro desse campo magnético uniforme, não tem variação de campo. Lembra que o campo magnético é uniforme. Quando entra, uma parte tem campo, outra parte não tem campo. Então, tem variação de campo. Quando ela está dentro, ela sente o mesmo campo, então não tem variação de campo. Foi ou não? Gabi? Não foi. Não foi. O mestre, no caso, se ela ficasse parada, então... Caindo. Não, então, ela está caindo, caindo, vai tendo variação. Aí, quando ela fica parada dentro do campo, que aí não tem variação. Não, mesmo se ela cair dentro do campo, mesmo se ela cair, mas estiver dentro do campo, esse campo magnético não é uniforme, se ela está caindo, mas está dentro de um campo magnético uniforme, não tem variação de campo. Porque o que é campo magnético uniforme? E todos os pontos é o mesmo valor. Então, no caso, ela receberia o mesmo vento em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, não tem variação. Aqui, não. Aqui, como ela está entrando, ela tem pequeno, depois tem grande, e aí fica aumentando. Quando ela está toda dentro do campo, aí não tem variação. Quando ela está entrando, tem variação. Entrando, tem variação. Toda dentro do campo, não tem variação. Foi, foi. Luan? Foi, Gabi? Sacou? Tinha que conseguir chegar até vocês? Show. Então, beleza. Vou continuar a leitura. Um anel metade cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente da folha de acordo com a figura. Assinar a alternativa correta sobre a corrente induzida, porque quando tiver variação de campo, vai ter fé induzida. Quando tiver fé induzida, vai ter corrente induzida. letra A. Não existe corrente induzida no anel durante todo o percurso da queda, pois o campo é constante. Errado. No momento que ela estiver entrando, tem variação de campo, logo, tem corrente. Então, a letra A está errada. Todo mundo entendeu que a letra A está errada? Raila, Fran, Gá, Rô, Rê, todo mundo? Letra B. A corrente induzida no anel é no sentido horário quando o anel entra na região de campo. Então, a gente já está sabendo que quando ele entra na região de campo vai ter corrente. A gente só quer saber agora se essa corrente vai ser no sentido horário. Então, agora, preste atenção. O campo que está saindo, o campo que esse anel está sentindo é um campo saindo. É um campo saindo. saindo. Esse campo saindo é desse campo magnético aqui. Não é da espira. É um campo magnético que está aqui. E ele está saindo. Todo mundo entendeu? Até aí? show? Só que aí, o que esse anel vai fazer? De acordo com a lei de Lens? Esse anel vai criar aqui na frente um campo o quê? aqui na frente da espira tem um campo saindo. Pela lei de Lens, esse anel vai criar aqui na frente um campo de sentido contrário, um campo entrando e sair. aqui. Então, essa espira, vou até botar de azul para vocês entenderem. Então, essa espira azul vai criar um campo entrando. ela vai estar caindo e o campo saindo, aí pela lei de Lens ela vai criar aqui desse lado um campo entrando. Todo mundo entendeu? Se aqui é um campo entrando, então significa que aqui é qual região? Polo sul ou polo norte? Polo Isso! Então, aqui é o polo sul, porque é o sul que entra, né? Se aqui é o polo sul, então a corrente que vai circular na espira é no sentido horário. Chatinho, né? Logo, a letra B está certa. Resposta, letra Dúvidas? Dúvidas? Repetindo, sempre que um anel entra em um campo maquinético uniforme, vai ser criado nele uma variação de campo. Pela lente Lens, essa variação de campo vai fazer aparecer na espira um campo que se opõe a ele. Como aqui eu tenho um campo saindo, a minha espira vai criar um campo entrando. Se o campo é entrando, então significa que aqui é sul. Então, pela espira, aqui é sul. Se aqui é sul, então a corrente é no sentido sim horário. Foi. Por que não pode delta? Existe uma corrente induzida durante todo o instante de queda, devido à variação da posição do anel em relação ao campo. nesse momento da queda ela está toda dentro do campo, só que não tem variação de campo. Se não tem variação de campo, não tem variação de fluxo, não tem feia induzida, logo não tem corrente induzida. Eu achei que essa queda investe, fosse contando o percurso todo, por isso que eu achei que fosse ter variação. o percurso todo, entendeu? Mas a gente está falando aqui na letra D. Existe corrente induzida durante todo o instante? Todo o instante vai ter corrente induzida? Não, só quando entrar, todo o instante não. Sim, foi. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. vocês vão sacar porque vai ser meio que óbvio, mas só para a gente brincar. Vocês já brincaram de ficar pegando o bambolê? Já pegaram o bambolê e jogar o bambolê assim para rolar no chão? Roan, já brincou? Já brincou disso, Roan? Então, vamos supor aqui que o Paranaguá pegou um bambolê de ferro, tá? Um bambolê de metal, botou um montão de imã aqui com o campo entrando e botou esse bambolê para rolar. Quando esse bambolê começar a entrar nesse campo, vai aparecer o que? no bambolê de ferro. Corrente. E essa corrente que vai aparecer no momento que esse bambolê está entrando, esse bambolê de ferro está entrando. Nesse momento que o bambolê está entrando, a corrente que vai aparecer ali vai ter variação e a corrente que vai aparecer ali vai ser no sentido horário ou anti-horário? Tempo para pensar. No momento que esse bambolê está aqui entrando, vai aparecer nele uma corrente no sentido horário ou anti-horário? operando. Estou operando. esse bambolê vai criar um campo se opondo. Então, esse bambolê vai criar um campo saindo. Se esse bambolê vai criar um campo saindo... Até aqui, tudo bem? Todo mundo pegou? Até ali? Se esse bambolê vai criar um campo saindo, significa que o pó que foi criado aqui foi o quê? Quando sai, sai por onde? Sai no norte. Então, significa que esse campo aqui é norte. Se esse campo aqui é norte, a corrente que vai ser gerada vai ser uma corrente no sentido anti-horário. Entenderam? Show! Fran! Gabriela! Aila! Ru! Rir! Foi, Juan! Me abandona não, Juan! Bom, vamos agora... E se esse bambolê continuasse a gerar e entrasse no campo? Essa corrente continuaria ou ela iria sumir? Continua aqui dentro, essa corrente agora, continuaria ou iria sumir? Show, Gabi! Não teria, sobe, por quê? Porque iria deixar de ter variação de campo. Sem variação de campo, sem variação de fluxo, sem variação de fluxo, sem fém, sem fém, sem corrente. Se esse bambolê continuasse a rolar e entrasse dentro do campo, continuaria a ter corrente? Essa parte, Diana? Se esse bambolê entrasse no campo, ele estaria dentro do campo, teria fluxo? Teria. Mas agora, com todo ele dentro do campo, teria variação de fluxo? Não. Sem variação de fluxo, sem fluxo, sem variação de fluxo, sem fém, sem fém, sem corrente. É a mesma situação da queda. Quando estiver totalmente dentro, não tem mais variação de fluxo. Mestre, você lembra, então, que o senhor deu e o exemplo da folha, como se o bambolê entre aspas estivesse só passando perto? Aqui? É. Aqui ele está entrando. Quando está entrando, tem variação de campo. Quando ele está totalmente dentro, ele está lá dentro do campo. tem fluxo, mas não terá variação de fluxo. Ah, show, show. É o mesmo lance. Tem fluxo? Tem. Tem variação? Não. Então, não tem fém, não tem corrente. Zé Finir. Entenderam? Esse tipo de questão desse jeito nunca caiu na E.A., mas ele tem no tópicos, ele aparece no Conexão de Física, no Ramalho, no Física Clássica, tá? Então, é só para se cair, muita gente vai errar, porque ela vai se basear pelo campo que está aqui e não pelo campo que é criado em virtude da lei de lés. Então, é sempre assim, se o campo está saindo, quando ele entra, ele cria um campo contrário que ele está entrando. Quando ele está entrando, ele cria um campo contrário que ele está entrando. E aí, é só não esquecer, se está entrando é sul, se é sul, é sentido horário. Se está saindo é norte, se é norte, é sentido não horário. Fechou? Posso seguir? Então, questão 20, foi. Questão número 21. Então, questão número 21. Aqui eu tenho. Questão também não é das mais fáceis, mas nós fizemos uma parecida, se eu não me engano. Tem uma placa lá positiva, uma placa negativa e aqui uma partícula com velocidade V. E além disso, tá? Então, ele faz isso aqui é um campo elétrico e além disso ainda tem campo magnético aqui. A figura CQ descreve uma região do espaço que contém um vetor campo elétrico que é esse vetor aqui, sempre do positivo para o negativo e um vetor campo magnético que é esse daqui que está entrando no papel. Mediante um ajuste percebe-se que quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores de campo elétrico 1 vezes 10 a terceira Newton Cúmode. E o campo magnético módulo igual a 2 vezes 10 a menos 2 décima. Respectivamente, de um íon positivo, por favor, gente, não esqueça de botar a carga. Um íon positivo de massa desprezível atravessa o campo em linha reta. Então, ele está atravessando o campo em linha reta. A velocidade desse íon em metros por segundo vale força. força que vai ser para cima, Juan? Ali, a gente vai ter duas forças. Se eu tenho campo elétrico e tenho campo magnético, então, vou ter duas forças. A magnética é para cima. Todo mundo concorda, gente? Exatamente, como eu falei, a gente vai ter duas forças, a força magnética e a força elétrica. Como ele vai vir sem desvio, é porque eu vou ter a força magnética igual a força elétrica. E o Juan já deu o piso para cima. Ele falou que a magnética é para cima. Vamos ver? campo entrando, velocidade para a direita, força para cima. Então, opa, a partícula é positiva, então a força é para cima mesmo. Pela regra do Tapa, campo entrando, velocidade para a direita, força para cima. A partícula é positiva, a força é para cima mesmo. Então, para cima a gente tem uma força magnética. elétrica. Como essa partícula é positiva, o sentido da força elétrica é igual ao do campo. Ou então você pode pensar de outro jeito. Se ela é positiva, a força elétrica vai fazer ela querer ir para a placa negativa. Então, aqui eu tenho força elétrica. Então, confirma o que a Riane falou. Se ela vai passar em linha reta, a força magnética e a força elétrica tem que ser igual para que a resultante seja zero e ela vai aqui em movimento retilíneo uniforme. Todo mundo sacou? Sentido da força elétrica. Ela é uma partícula positiva. O positivo quer ir para onde? Para o negativo. então a força elétrica está para baixo. Outra maneira de fazer. Quando a partícula é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se o campo aqui está para baixo, a força elétrica vai ser para baixo também. Foi mais tranquilo agora? Todo mundo entendeu? Fala, Juan. Juan, fala alguma coisa? Pode seguir? Então, o sentido da força elétrica é de acordo com o sentido do campo. É isso que você ia completar? Tipo da... Com o sentido do tipo das placas. Sim, tá? Você sempre vai olhar a carga positiva, então ela vai querer ir para a placa negativa. Se aqui fosse uma carga negativa, a força elétrica seria para cima, porque ela quer a placa positiva. Entendeu? Carga positiva, força elétrica aponta para a placa negativa. Carga negativa, força elétrica aponta para a placa positiva. Fechou? E agora é só botar a fórmula, gente. Qual é a fórmula da força magnética de uma carga que vai andando? Qual é a fórmula? Quando a carga entra em um campo magnético uniforme, qual é a fórmula? Faça boa viagem, quero boa viagem sempre. Aqui não dá, né, Juan? Quero boa viagem 70, não mola, né? Quero boa viagem de 70. Como é que eu vou deixar para poder viajar? Não mola, né? E a força elétrica, você tem que ter, para querer uma boa viagem sempre, você tem que ter fech. Show? vamos lá, então. Então, o que a gente pode fazer? As cargas cortam, o campo é 2 vezes 10 a menos 2, a velocidade a gente quer saber, a velocidade de um campo magnético, vamos fazer no ângulo de 90, sendo de 90 igual a 1, e o campo elétrico é igual a 10 a terceira. Logo, a velocidade vai ser 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 passa para cima, 10 ao quadrado, que vai ser 300 dividido por 2. Logo, a nossa resposta está na letra na letra. É um negócio que é besteira, né? Que 3 é esse que eu arrumei aqui? Desculpa aqui, gente. 1 vezes 10 a terceira. Olha o que está fazendo besteira, é o sono já batendo. Então, aqui, esse 10 a menos 2 passa para cá dividindo. 1 dividido por 2, 0,5. 10 a menos 2 vai para cima, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 à quinta. Agora sim. E nas alternativas, a única que bate essa é o nosso 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Geralmente, a velocidade dessa partícula era muito alta, então, eu achei estranho o valor que eu estava calculando. Show? É a fome, cara, é a fome. você ainda falou que já comeu, entendeu? Ela tem mais fome ainda. Domingo, eu vou estar lá na entrada de uma faculdade que tem aqui em São José, dando tchau para o pessoal e força para a galera que vai fazer a prova aqui em São José. que bonitinho. Saudades de você no Rio. Pena que eu não posso nem falar assim, galera, estou indo para o Rio mês que vem, vamos fazer um churrasquinho aí para poder dar uma aliviada, porque não dá, né? Churrasco não rola nessa época. deixa para uma próxima oportunidade. Deixa para quando vocês forem 3S, aí eu faço churrasco e fico falando assim, paga 10, paga 10, paga 10. Pega lá o refrigerante para o sub, pega lá o churrasco para o sub. Então, gente, que pode apagar 21. Já vi que a gente vai até 10 horas hoje, né? Então, 23, pode ir? Aida, perdeu tua novela hoje, hein, Aida? Então, questão 23, a Riane ia falar alguma coisa que eu não lia. Eu tinha falado que essa eu também não tinha entendido muita coisa, não, que eu tinha marcado o Charlie, mas fiquei sem entender muita coisa. Tentei desenvolver, mas não rolou, não. Então, vamos lá, questão número 23. Na questão número 23, a gente tem aqui uma caixa, uma câmara, aqui é a entrada e aqui dentro tem um campo entrando. E aqui tem três, um, dois, quatro, cinco. Considere uma câmara cujo interior atua o campo magnético constante indicado por X perpendicular ao plano da folha entrando nela. um próton, um elétron e uma radiação gama. Próton, elétron, radiação gama. Próton, elétron, radiação gama. Penetra no interior desta câmara por uma abertura comum, como mostra a figura. O próton e elétron passam para a entrada com a mesma velocidade. e os números indicam os possíveis pontos de colisões dos três componentes citados na parte interior. Então, próton e elétron têm a mesma velocidade. Gente, por que ele não falou nada sobre a velocidade do gama? Por que ele não falou nada sobre a velocidade do gama? Não sei, eu achei que fosse porque é neutro, porque aí eu achei que fosse tirado por três. O gama, ele é neutro, mas em relação à velocidade, por que ele não falou nada? O gama não tem velocidade? É a maior? Radiação gama é a radiação mais imunizante que tem. É aquela que tem a maior frequência. É aquela que faz parte da faixa das ondas eletromagnéticas. Então, a velocidade dela é a velocidade de três vezes dez é oitava metros por segundo. por isso que ele não falou nada. Ai, tá bom. Modelo, eu sou fraquinha, fraquinha, fraquinha. Ah, eu não sei nem que fiz. Mas, sacou, lembrou agora? A radiação gama tem a velocidade da luz. Considerando o próprio elétrico e a radiação gama, os números correspondentes dos pontos encolhidos são respectivamente e toda a radiação gama todo mundo matou, né? Onde que ela vai bater? no três. Por que que ela vai bater no três? Porque ela não tem carga nenhuma. E a gente sabe que quando ele entra no campo, a força magnética vai ser a força centrípeta e ela iria começar a circular aqui dentro, tá? E aí, pra você saber pra onde ela vai, é só você ver aqui, abrir e me ver um kiwi. Vamos pensar no próton entrando aqui. O próton tem carga? Positiva. Positiva. Como é que vai ficar a força? Campo pra dentro, velocidade pra cima, força para esquerda. Então, no próton a força é para esquerda. Mestre, mas o campo não é entrando? Não vai ser sentido, a corrente não vai ser horário? Campo entrando é a carga que tá entrando, tá? não é aquele lance de sul e norte não, pra você saber se a corrente vai ser no sentido, é uma carga que tá entrando. Então, tem que ver pra onde vai apontar a força. Campo entrando, velocidade pra cima, a força ficou pra esquerda. Então, ele vai gerar assim. Tá, então... Você confundiu isso também na aula. Você achou que você olhava sentido do campo pra saber se é sentido sim, horário ou não, horário. Esse bizu é pra corrente que vai aparecer na espira. E não pra onde vai a carga quando entra no campo. Pra saber pra onde é a carga, você faz a regra da mão esquerda. Show, Mestre. Fiz que a 30 vezes é o 2 de mole mesmo, com mais folha, entendi. Velocidade, então, o próton pode bater em quais pontos? Quais são os pontos possíveis do próton bater? 2 e 1. no 2 ou no 1? Tranquilo? Sempre precisa fazer do elétron, né? Porque é só inverter a força, não é? Do elétron seria exatamente isso, porque aí o elétron também seria pra cá, pra cá, só que a força ficaria invertendo a mão. então do elétron seria pra cá, certo? Sim. Então, os locais possíveis que o elétron vai bater? 4 e 5. A partir daí, a gente vê que só pode ser a alfa, a charles e a eco olhando pro gama, que só pode ser o 3, só pode ser essas daqui, certo? o próton, que é o primeiro, é próton, elétrico, o próton só pode ser no 1 e no 2, então, todas podem ser. O elétron só pode ser no 4 e no 5, então, todas podem ser. então, como é que a gente vai saber se é em uma ou lá é na outra? A velocidade dos dois são iguais, os dois estão entrando no mesmo campo, a carga é a mesma, porque é um próton e um elétron, a carga é 1,7 vezes 10 menos 19, então, a diferença vai ser pela massa. Quem tiver a massa maior vai fazer um raio maior, quem tiver a massa menor vai fazer um raio menor. O mestre, a gente tem que saber isso? Essa parada da massa? Saber quem é a massa maior e a massa menor? É. Não, não é cobrado para vocês isso, mas é só para poder ver essa diretamente e versamente proporcionar. Vou parar, então, é uma questão que daqui, desse conhecimento, tudo bem. Aqui da massa, a gente não precisaria saber. Isso aí. Tranquilo? Anularia a questão. Anularia a questão. Mas, só, se ele falasse para a gente que a massa era constante e um teria a velocidade maior e uma velocidade menor, se teria que saber que tem maior velocidade tem maior raio. Só para poder matar a questão, quem é que tem maior massa? A massa do próton é maior que a massa do elétron. Ô, mestre. Oi? Mas, como assim, esse negócio de maior raio se ele não me deu raio, ele só me deu a velocidade? Quando uma partícula entra em um campo magnético perpendicular, ela não faz um movimento circular? Acho que sim. Então, então, o raio vai ser assim ou o movimento vai ser assim? Ah, agora entendi. Sempre que uma partícula entra em um campo magnético de forma perpendicular, a velocidade está assim, e o campo está entrando. Então, ela vai fazer aqui um MCU. Vai ser um MCU de raio menor ou um MCU de raio maior? Quem tiver maior massa vai ter um raio maior. Quem tem maior massa? O próton. Se o próton tem maior massa, então o raio dele vai ser o maior. O raio dele vai ser o 1. E o raio do elétron vai ser um raio menor. O raio do elétron vai ser o 5. Então, próton, elétron e gama. Letra E. Show! Aqui, se fosse cair no nível que a especialista colocaria, ela faria desse jeito com aquilo. Aqui 1, aqui 2 e aqui 3. E aí, vocês saberiam que o próton seria no 1, que o elétron seria no 2 e que o gama seria no 3. Desse jeito, ficaria mais cara da E. é, essa parada da massa caga, né? Agora, essa parte que quando entra forma um movimento circular e para onde ela vai, isso está de boa? Show? Show! Aí, ela digeriu. Mestre, só uma perguntinha, em relação à direção do campo e da velocidade, elas ficam perpendiculares sempre? Sim, né? Força com campo, sempre. Força com velocidade, sempre. Campo e velocidade fazem ângulo. a força aqui é perpendicular sempre com qualquer coisa. Agora, campo e velocidade faz ângulo. Tanto que quando eu falo quero boa viagem sempre, esse ângulo aqui é entre o campo e a velocidade. verdade, é, me liguei. Tranquilo? Tranquilo. Então, última questão? Dá tempo? Dá, tem que dar, em nome de Jesus, mestre. Estou me arrastando. Ô, mestre, mas olha só, é porque, sabe o que eu me confundo às vezes? Por causa do enunciado. Essa velocidade, ela parece que está entrando junto com o campo. A velocidade está entrando? Não. Não. Esse desenho aqui, Vianne? Uhum. Está entrando B, está entrando B, é fogo, né? Está entrando numa região do campo, mas ela está vertical para cima. quando a gente fala entrando, é entrando no plano, tá? Entrando no papel, entrando no quadro. O campo está entrando no quadro. A velocidade está indo para cima. Show. Era isso? Era. A velocidade fica então sempre para cima ou para baixo, né, mestre? Por causa do campo entrando ou saindo? Para a direita ou para a esquerda também. Ela poderia estar indo para a direita ou indo para a esquerda. Mas aí a mão ia ficar como, mestre? E? A mão ia ficar como? Vamos ver? Campo entrando, força, velocidade para a direita, força para cima. Ah, show, show. Foi, me liguei. Aqui ficaria força para cima se a partícula fosse positiva. Aqui ficaria força para baixo se a partícula fosse positiva. Aqui ficaria força para a esquerda se a partícula fosse positiva. Show. A Aila está ainda aí? A Fran ainda está? A Gabi? A Juan? Vocês ainda estão aí? Todo mundo quietinho? Estou quase rindo. A questão 25 acredito que ela é mais tranquila. Não sei. A questão 25, se eu não estou enganado, ela já caiu na E.A. Parecida, hein? No último semestre, eu não me engano. No último ou no penúltimo? Eu não vou fazer outro desenho, eu sou péssimo em desenho. Juan, você me ajuda. A gente tem uma placa 1 que é dentro, uma placa 2 que é em cima, uma placa 3 que é aqui para fora e uma placa 4 que é aqui embaixo. Então, a placa 1 lá para dentro, placa 3 aqui para fora, placa 2 aqui embaixo, placa 4, placa 2 aqui em cima, placa 4 aqui embaixo. Aí ele fala que um feixe de elétrons está entrando no campo magnético. e também tem um feixe de íons positivos. Então, são duas coisas que estão entrando aqui no campo magnético. Os elétrons e os íons positivos. E ele quer saber, nessas condições, pode-se afirmar que os íons e elétrons são desviados respectivamente para qual parte. Obrigado, Aida. Então, vamos lá. O campo é sempre para onde? Sai do norte e entra no sul. Campo para baixo, velocidade para a direita, a força do íon positivo vai ser para dentro. Então, o íon positivo vai bater na placa 1. O positivo bate na placa 1. Fazendo com a mão direita, campo para baixo, velocidade para a direita, força para dentro. Ou seja, vai bater na placa 1. Você não entendeu fazendo pela mão? Campo para baixo, velocidade para a direita, palma da mão, está para dentro. Foi? Está bom, esquerda? Campo para baixo, velocidade para a direita, campo para baixo, velocidade para a direita, força para dentro. Dá carga positiva. Foi? Bom, na negativa, seria a mesma coisa, só que como ela é negativa, a força vai ser para fora. Então, o elétron vai bater na placa 3. Repito sim, Gabi. primeiro campo, para baixo, velocidade, dedo feio, para a direita, a força fica para onde? Para dentro, tá? Campo para baixo, velocidade para a direita, força para dentro. Campo para baixo, velocidade para a direita, força para dentro. A mão quase quebra. Foi? E do elétron, como é negativo, então a força fica para o outro sentido, né? é só você inverter a força, aí fica na placa 3. Foi, gente? Então, matamos a folha, tá? Tchau. 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 Tchau.